Preto tipo A, preto, preto, preto tipo A, chegou pra esculachar Galipanema sequestrando pra matar Preto, preto, preto tipo A, chegou pra esculachar Galipanema sequestrando pra matar Sacudimos, 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 sacudimos mais um Assim 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 Preto tipo A, preto, preto, preto tipo A, chegou pra esculachar Galipanema sequestrando pra matar Preto, preto tipo A, chegou pra esculachar Galipanema sequestrando pra matar Preto, 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 preto tipo A, chegou pra esculachar Galipanema sequestrando pra matar Galipanema長 Galipanema sequestrando pra matar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto